Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Do freguê Volte aqui Não vai devolver o meu sapato? N.O. Não Pois tira dele a força, Chaves Vai me devolver sim ou não? Ele vai voltar Mas para o lugar de onde veio Volte aqui, seu covarde Mas o dinheiro vai me pagar